OnePlus Nord CE, que smartphone é esse? Esse carinha aqui é uma tentativa da OnePlus em junho de 2021 de lançar um aparelho popular, barato, com as melhores funções. Mas será que ele cumpre de fato esse papel? Hoje a gente vai ver se o Nord CE tem câmeras boas, se o seu desempenho é bom para jogos e principalmente se o seu custo-benefício vale a pena. Confere tudo isso aí conosco aqui no review do OnePlus Nord CE na Oficina da NET. Com exceção do vidro frontal, o OnePlus Nord CE é totalmente feito em plástico. Porém, esteticamente falando, isso não interessa muito porque o aparelho realmente é muito bonito. Eu vou mostrar ele aqui para você. Ele realmente é bonito. Olha essa cor aqui, chama muita atenção. A sua traseira tem um tom azul que se transforma em roxo nas bordas, dando uma elegância muito legal e estilo para esse aparelho. Bem legal mesmo. Em termos de especificações, o OnePlus começa com um processador Snapdragon 750. Ele tem versões de 6, 8 e até 12 GB de RAM. O que a gente testou tem 8 GB. E de armazenamento, ele vem com opções de 128 ou 256 GB. A gente testou com 128 GB. O OnePlus Nord CE conta com uma tela bem legal. A OnePlus geralmente coloca telas AMOLED. Essa aqui é uma fluida AMOLED de 6.43 polegadas que tem taxa de atualização de 90 Hz. E ela conta com resolução Full HD. Esse smartphone tem um conjunto triplo de câmeras na traseira, sendo a principal de 64 megapixels. Conta também com uma ultrawide de 8 e uma terceira de 2 megapixels, que serve como sensor de profundidade de campo. Pelo menos não é aquelas macro ou coisa assim, né? Já a frontal do kit dele tem um sensor de 16 megapixels para selfies. E ele também possui uma bateria com os poderosos 4500 mAh, que dão conta de você manter o dia a dia de uso. Ah, um detalhe interessante é que o carregador que vem com ele é o Warp Charge 30T, que é bem potente mesmo. Um carregador de 30 watts que dá uma supercarga de 60% em apenas 30 minutos na tomada. Ah, o valor desse cara, ele custa R$ 1.600 na loja oficial da AliExpress. A OnePlus nos enviou diretamente da China para a gente testar. O link está aí na descrição para você conferir tudo sobre ele também. Com relação às câmeras do OnePlus Nord C, para ser bem objetivo, a câmera de 64 megapixels dele é muito boa mesmo. O contraste e a intensidade de cores dela não é perfeito, mas ele tem uma vantagem enorme quando se trata de ruído. Na luz do dia, pelo menos, ele apresenta um ruído mínimo em comparação com outras câmeras dos aparelhos que a gente testou por aqui também. O zoom dessa câmera principal também é fantástico, dando para tirar até aquelas fotos macro, por conta da resolução e da proximidade que a gente consegue ficar para fotografar. E a lente ultra-wide? Ela funciona como esperado. Por ter um sensor de 8 megapixels, acaba ficando um pouco limitado com relação à qualidade das imagens, mas no geral é uma câmera boa. Você só acaba perdendo alguns detalhes por causa do ângulo, que é mais aberto, o que acontece em boa parte das câmeras com um valor semelhante. E com relação às selfies, como é que ele se comporta? Foi muito bem com relação a vários outros produtos que a gente já testou por aqui, pelo menos em dia, né? À noite, ela vai sofrer com ruídos como todos os outros telefones sofrem, mas esse aqui sofre bastante com o ruído da noite. A câmera frontal, ela então desempenha bem menos quando está em piores condições de luz, gerando bastante ruído nas imagens. Depois de a gente testar diversos games e com gráficos pesados, a gente pode chegar à conclusão de que sim, ele funciona muito bem para jogar também. Você não vai conseguir um melhor desempenho com a maior quantidade de frames em todos os jogos, mas no geral, a performance dele é muito boa. Agora, se o seu negócio é navegar por redes sociais ou até mesmo utilizar vídeos no YouTube ou coisa assim, vai sair muito bem, porque a tela de 90 Hz dele dá uma fluidez tremenda para você ficar scrollando o feed de suas redes sociais. E por último, o telefone não esquentou tanto nos nossos testes de jogos, que é uma coisa bem legal para você ficar com a jogatina mais longa. No máximo, ele chegou a 40 graus. A gente já falou da bateria dele, né? São 4.500 mAh, mas será que isso reflete também em boa autonomia? E é bem estranho, sabe por quê? Porque apesar dele ter 4.500 mAh, que a maioria está com 5.000, ele não performa pior que as outras. O que a gente notou nos testes é que a bateria do Nord C é muito bem otimizada, tanto para jogos quanto para aplicativos, câmeras e no uso geral. Ele demora bastante para drenar quando o aparelho está em uso e perde pouquíssima carga quando ele está em standby, aguentando facilmente 2 dias de uso para usuários tradicionais. Outro ponto interessante é que o carregador que vem junto com ele é o Warp Charge de 30 watts da OnePlus. Com 30 minutos de carga, ele consegue dar 60% de bateria. Isso significa que você vai ter quase um dia de bateria carregando apenas 30 minutos. Quais são as alternativas do OnePlus Nord CE aqui no Brasil? A primeira delas é o Galaxy A52 5G. Suas câmeras possuem um pouco mais de resolução, sua tela é levemente maior e tem taxa de atualização de 120, diferente dos anos 90 do Nord. Entretanto, o preço do A52 acaba sendo bem mais salgado que o da OnePlus. Outro concorrente dele é o Moto G 5G da Motorola, que apesar de ter o mesmo processador, ele não conta com a tela de 90 Hz que o OnePlus tem. Ou seja, para games e para performance, o OnePlus vai sair melhor, apesar dos dois estarem concorrendo na mesma faixa de preços. Em comparação também com o A52, aí sim o Moto G 5G vai sair melhor porque ele é um pouco mais barato. Mas entre esses dois aparelhos, o 5G e o OnePlus Nord, eu ia de OnePlus Nord. O Nord CE 5G é um smartphone sensacional para sua faixa de preço e pelo que ele se propõe a fazer. Ele já tem disponibilidade de uso em 5G, vai funcionar aqui no Brasil perfeitamente. As câmeras dele são boas, contornando aí o problema de ruído, porque a maioria das fotos que a gente produz hoje é no dia, vão sair muito bem essas fotos. E sem falar também na qualidade de gravação de vídeos, que é bem impecável, sendo superior até alguns outros celulares mais caros que a gente já testou por aqui também. Além disso, a bateria desse aparelho, que dura muito e drena bem devagar, conta com carregador super rápido. O sistema operacional Oxygen aproveita muito bem o potencial do processador celular e otimiza bastante os processos para não drenar bateria. E sabe qual é a cereja do bolo do OnePlus Nord CE? Além dele ser muito bonito, essa taxa de atualização de 90 Hz ajuda bastante na fluidez diária do seu uso. Quem usa a taxa de atualização mais fluida sabe bem do que eu estou falando. Então para resumir, o OnePlus Nord CE é um smartphone exemplo perfeito de como um celular intermediário pode ser bom, sem necessariamente ser caro. A nota final que a gente dá para ele é um 9 barra 10 de custo-benefício, que é bem vantajoso com relação à compra de outros produtos por aqui. Só que você vai precisar importar ele porque ele não é comercializado oficialmente aqui no Brasil, ou seja, também não vai ter garantia nacional. A gente já fez o teste de jogos do OnePlus Nord CE, vai aparecer aqui. E o link da descrição tem as ofertas dele para você dar uma conferida também, se quiser olhar outros preços, tá bem? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.